Para o aluno que já é beneficiado com o Paço Dantil, basta apresentar para a gente a renovação de matrícula desse ano de 2015, o comprovante de endereço e um documento de identidade. Esses três documentos já resolvem toda a questão da renovação do cadastro. E é importante trazer também o cartão do benefício, que é com o cartão que a gente faz a renovação. Para o aluno que ainda não recebe o benefício, ele tem que trazer também o comprovante de matrícula dele, os comprovantes de endereço, de renda de todo mundo que mora dentro da casa. Quem não trabalha pode ser carteira de trabalho. E outros documentos que considerar necessário também. Comprovantes de aluguel, outras despesas que comprometam o orçamento familiar podem ser apresentados. E qual a importância desse programa? Na realidade, o Paço Estudantil, ele vem de encontro a outros programas que a gente já tem, por exemplo, do governo federal, ProUni, Pronatec, que são para facilitar o jovem a entrar no mundo de trabalho, a se profissionalizar. Se os programas do governo federal já trazem essa facilidade de entrar dentro dos cursos, então o município, ele também contribui. Fazendo a liberação da passagem, é mais fácil a locomoção do estudante até esses cursos, seja aqui dentro do município ou fora. Bárbara, quem deseja renovar ou cadastrar, onde deve ir? A renovação e o cadastramento é feito exclusivamente aqui na Secretaria de Desenvolvimento Social, Avenida José Bernardo de Barros 200. Fica em frente ao Campo do Vila. Qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato com a gente. O telefone direto do Paço Estudantil é o 3542-5906. Se houver alguma dúvida, algum interesse do estudante, estiver passando aqui por perto, pode entrar na Secretaria que a gente pode dar todas as informações também. Muito importante pedir para os estudantes que já formaram ou que por algum motivo deixaram de fazer os cursos, devolverem os cartões do Paço Estudantil. Esses cartões são transferidos para outros alunos e isso para a gente é de grande importância. Qual é o período de inscrição? As inscrições começaram no dia 5 de janeiro e vão até o dia 13 de março. São feitas aqui mesmo na Secretaria. O horário de funcionamento é de 8 até as 16 horas. Vale lembrar que para o aluno que quiser ser beneficiado de a Compasso Estudantil em fevereiro, ele tem que fazer as inscrições até o dia 15 desse mês. As inscrições após o dia 15 vão ser contempladas somente em março.